Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Júlia Cavalcanti, seu de Escolhei, e nesse canal eu conto a minha mudança do Rio de Janeiro para Nova York, e tudo que envolve essa mudança, como eu vim parar aqui e tal. No vídeo de hoje eu vou te dar três dicas de como se comportar numa entrevista de emprego aqui nos Estados Unidos. Bom gente, não interessa se a entrevista de emprego é para ser babá, é para trabalhar na farmácia, é para trabalhar na padaria ou se é uma entrevista de estágio. Eu vou te dar três dicas de como ganhar o coração de um americano, como ganhar o coração do seu contratante, como que você vai fazer para ele entender que você está apta àquele trabalho. É claro que o primeiro passo é estar apta ao trabalho. Dica número três, pesquisar muito sobre a empresa. O americano, principalmente, é claro que tem várias nacionalidades que podem estar te contratando, mas se você está nos Estados Unidos, vamos assumir que seja um americano. O americano tem um ego muito sensível. Se você for lá e você falar assim, nossa, pesquisei sobre a sua empresa e eu fiquei muito interessada em vir fazer entrevista de emprego, foi uma das empresas que eu mais me identifiquei, porque é uma empresa com isso, isso, aquilo, e você falar coisas que estão meio que escondidas no website, ou então dar aquela pesquisada profunda no Google, ver o passado da pessoa onde ela trabalhou, e trazer essas coisas à tona na hora da entrevista, você vai ganhar muitos créditos, gente, de verdade. Na entrevista do meu estágio, o meu contratante lá do meu estágio falou que tinham 50 outras pessoas, e ele contratou primeiro o Dan, depois ele me ligou e me contratou. Então, nós falamos os dois, dois 50. Ele me contratou porque eu tinha estudado bastante, tanto ele quanto a companhia dele. Então, ele já tinha tido uma outra produtora antes, e aí agora ele está com essa produtora diferente e tal, e eu dei essa boa pesquisada, vi vários vídeos, taquei no YouTube o nome dele, vi pessoas que trabalhavam com ele, procurei os vídeos das pessoas que trabalhavam com ele também, vi o canal das pessoas, vi que eles tinham algumas coisas juntos também, pesquisei bastante sobre isso, vi qual era o estilo de vídeo dele, da produtora dele, como que ele lidava com os clientes, quais eram os clientes dele, e já fui muito preparada para aquilo, tá? Então, essa é a minha dica número 3, pesquise bastante, não é só aquela pesquisa rasa de você dar uma olhadinha no website, não, dá uma pesquisada na vida da pessoa. Dica número 2, o que você faz depois de saber toda essa informação? Gente, façam uma lista de perguntas. Sim, uma coisa que me pegou muito de surpresa na minha primeira entrevista de emprego, é que depois que a pessoa começou a falar bastante de como era a posição, de como ela queria que eu trabalhasse e tal, eles perguntam para você, você tem alguma dúvida? E eu fiquei meio tipo, eu não queria perguntar e o salário, que era o que eu estava pensando o tempo inteiro, mas não, é claro que você pode perguntar e o salário sim, mas é legal que você tenha muitas dúvidas para, é legal que você tenha dúvidas interessantes, perguntas inteligentes para fazer para aquelas pessoas. Então, já vai com uma listinha, bota no seu bloco de notas lá, algumas perguntas que você pode fazer depois se a pessoa não te respondeu aquilo tudo. Então, bota lá 15 perguntas, aí a pessoa vai falando, né, a posição é, sei lá, de babá. Aí vai falar, olha, eu tenho três filhos, aí você bota lá, quantidade de crianças, já arrisca essa pergunta. É claro que você vai fazer isso mentalmente, né, você não vai fazer isso lá na hora, peraí, calma aí, essa pergunta arrisca. Não, você vai lá com umas perguntinhas preparadas, né? O número de crianças, se tem muito tempo na rua, se tem que ficar, e no inverno, você leva lá na praça, esse tempo fora, como é que acontece durante o verão, você leva a criança na pracinha no verão, não leva, você tem que fazer dever de casa com a criança, como é que funciona com três crianças, como que você, você acha muito três crianças, você acha pouco, você já vai com aquele valor também do salário, sei lá, se a pessoa está te oferecendo 18 dólares por hora, você chega nessa entrevista, e você já vai na cabeça de que você quer pedir, sei lá, 20 dólares a hora, já vai com motivo para pedir, você não vai chegar lá e falar assim, ai, eu acho 18 e pouco. Não, você pode falar, olha, geralmente, duas crianças eu faço 18 por hora, mas três crianças eu acho, é, um pouquinho demais, eu já cobro 20 dólares a hora, fica mais cansativo para mim, no final, eu faço menos horas, não sei, vai colocando essas perguntas na pautinha, para quando a pessoa falar assim, olha, isso, isso, isso aqui, você tem mais alguma pergunta? Você não ficar tipo, é, não, não, e aí você perde a oportunidade de negociar um salário, de negociar as horas, né, você pode também, sei lá, a pessoa quer 8 horas semanais, aí ela quer te oferecer 18 dólares a hora, aí você já vai e bota lá nas suas perguntinhas, pode, é, a gente pode negociar as horas, se não podemos negociar o salário, ou então o contrário, podemos negociar o salário, se não podemos negociar as horas, que aí se a pessoa falar assim, olha, o salário realmente é inegociável, você fala, olha, então por semana eu vou ter que trabalhar um pouquinho mais do que essas horas que você está oferecendo, será que tem uma flexibilidade de eu trabalhar, sei lá, uma hora a mais por dia, será que tem alguma coisa que eu possa fazer a mais, buscar a criança na escola, ou então fazer isso, isso, aquilo, se não, você já vai também na sua cabeça se você vai aceitar aquilo ou não, então isso é muito interessante, gente, vai com uma listinha de perguntas na sua cabeça, vai anotando ali durante o seu transporte, anota no seu bloco de notas, dá uma lidinha, e vá sempre com aquelas perguntas na cabeça, e é muito legal que você faça perguntas inteligentes, se for uma posição mais cabeça, sabe, se for alguma coisa do tipo, uma posição numa empresa de finanças, já vai com várias perguntas na cabeça, como é que funciona isso, isso, aquilo, que é mais específico de finanças, como que vocês lidam com esse tipo de situação, alguma coisa assim, para na hora da entrevista você poder sacar essas perguntas, e usar ali na mesa, você vai impressionar bastante, o americano gosta bastante, então, mostre interesse, então, dica número 3, mostre interesse pela empresa, e dica número 2, pergunte, pergunte coisas inteligentes, e perguntas que realmente fazem sentido, e a dica número 1, é, fale sobre você, traga alguma coisa da sua vida, então, por exemplo, de novo, vou dar o exemplo da babá, que eu acho que é uma coisa mais fácil, uma coisa também que acontece muito aqui nos Estados Unidos, você já levou as suas perguntas, já estudou bastante aquela família, né, às vezes dá uma pesquisadinha no Facebook, não vai fazer nada muito creepy, dá aquelas boas stalkeadas, e chegar lá e, ah, porque eu sei que a sua avó veio aqui no, no Natal passado, não, gente, é aquela coisa bem, assim, superficial, de você saber o número de criança, de você saber o nome e o sobrenome da mãe, para você poder chamar de, de Mr., e usar o sobrenome, né, você fazer uma coisa um pouco mais profissional ali, tornar aquele momento um momento mais profissional, para as pessoas perceberem a sua habilidade em lidar com algumas situações, traga coisas da sua vida, como eu falei, então, por exemplo, você está na entrevista de babá, e aí você fala para a pessoa, em algum momento lá, eu tenho uma irmã que é 12 anos mais nova do que eu, sei lá, você vai dar isso de exemplo, numa conversa mais informal, em algum momento da entrevista, traga essa informação, ah, porque a minha irmã, ela é muito mais nova do que eu, inclusive, e eu ajudei muito a criar, ela já troquei muita fralda da minha irmã, então, você pode deixar que fralda comigo, é uma coisa que eu domino, ou então falar, eu fazia muito dever de casa com a minha irmã mais nova, porque ela não é muito boa em matemática, ou então, outras coisas da sua vida, sei lá, eu sou filha única, e eu queria muito ter uma irmãzinha, então, eu acho que trabalhar com criança, vai ser uma coisa que vai me completar, sabe, eu sempre quis ter crianças em volta de mim, e tal, e eu nunca tive essa oportunidade, porque eu sou filha única, então, traga coisas da sua vida, e eu tenho certeza que isso toca também no coração dos contratantes, das pessoas aqui, e eu acho que isso pode ajudar muito, tanto na entrevista, como um babá e tal, como numa entrevista de estágio, você pode trazer também, sei lá, o dom da comunicação que você tem, porque você, sei lá, seus pais trabalham com comunicação, ou então, porque você já fez, tem um canal no YouTube, traz esses assuntos seus, não fica com vergonha, traz esse assunto, porque eles gostam muito, os americanos admiram muito o seu personal project também, projetos pessoais, não precisa você fazer aquela lista de coisas que você fez, ah, não, porque quando eu tinha 12 anos, eu fiz uma peça na igreja, ah, porque quando eu tinha 20 anos, eu fui lá fazer marmita, para entregar para os homeless, ah, porque quando, não, não precisa trazer o seu histórico todo com você, mas traga em algum momento da conversa, uma ou duas coisas, a respeito da sua vida pessoal, porque isso abre portas, você tira aquela barreira entre o contratante e a contratada, e torna aquele momento mais pessoal, mais íntimo, né, às vezes ele vai dar uma gargalhada de alguma situação engraçada e tal, e aí você consegue conquistar também um pouquinho da amizade dessa pessoa. Essas foram as três riquinhas de como ganhar o coração dos americanos, como conseguir um estágio, um emprego aqui, mostrando, né, claro, nossa simpatia brasileira, e o nosso jeitinho de ser maravilhoso. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e se você já é inscrito, não esquece de clicar no sininho da notificação, para você receber notificação, sempre que sair vídeo novo no canal, tá bom? Um beijo, um queijo, e fica com Deus!